Sim, mas eu estou a falar aqui, eu estou a falar aqui, está aqui, e pelo barulho, opa! Já andei, já não estou a partir, já estou a falar aqui, já estou a partir, bem vivo é aquele rapaz! Já percebi! Até o peso lhe custa a levantar! Sim senhor!